Essa se chama um milhão de sonhos Não tem essa de bala perdida Sua mira sempre acerta a minha cor Sobe o mu e faz a chacine Mais uma vez a mira é minha cor Quantos meus estão indo pra bala Você nem se dói, mas não é sua cor Usa nossa luta pra dar close no seu Instagram Mas cadê a ação? Panelaço não vai resolver Sei que se importa e não fortalecer Tô flagrando a maldade de longe Se vinha na reta, não escorta você Tô cansada de ouvir promessas E na hora do racha, sei sempre correr O espaço de falar é nosso Para encher falar o que cês não vão viver Tem espaço pra quem sabe Passa essas porra na pele e luta pra viver Valorizo sua decipó e não é brincadeira Isso é pra valer Um milhão de sonhos dentro da cabeça Esquivando da mira pedindo proteção Me arme o ruim, não deixe que eu esqueça Que da justiça de chão gores não escapam não Um milhão de sonhos dentro da cabeça Esquivando da mira pedindo proteção Me arme o ruim, não deixe que eu esqueça Que da justiça de chão gores não escapam não Cês não querem ver nossa ascensão Cês não querem ver nossa ascensão Engole, pois vai acontecer Nós passando com a bicicleta de chão gores não escapam não é brincadeira Que da justiça de chão gores não escapam não Um milhão de sonhos dentro da cabeça Esquivando da mira pedindo proteção Me arme o ruim, não deixe que eu esqueça Que da justiça de chão gores não escapam não Eles não escapam não Eles não escapam não Eles não escapam não Bebe noz de fogo é tão